Quais são as melhores iscas para funil de vendas? O que você não pode errar? O que é importante se atentar? Essas respostas você encontra aqui. Bora lá! Victor Palandre novamente e vamos analisar agora a questão de iscas para funil de vendas. O que são as iscas? Tem gente que não gosta desse termo porque é um pouco pejorativo. Isca é o que você coloca lá quando você está pescando para o peixe ser enganado, morder e você pegar. Então ele traz uma conotação meio negativa de fato. É que acabou que se tornou isca, 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 todo mundo fala e ficou popular. Mas tem gente que gosta de utilizar o termo recompensa, porque você pega o e-mail da pessoa, você pega os dados de contato dela e em troca você entrega uma recompensa. Eu acho mais bonito, mas também não ficou tão popular assim. Em inglês a gente chama de lead magnet, que é justamente magnetismo de leads, que é algo magnético. Então também é um termo legal, mas aqui a gente não traduziu, não ficou muito bacana. Mas o ponto é, a isca, a recompensa, lead magnet, que seja, ele é uma coisa que você entrega de graça em troca da pessoa deixar os dados dela com você, os dados de contato dela. Porque a partir daí você consegue criar um funil de vendas bem interessante. Pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser por SMS, pode ser por carta registrada, pode ser por qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de contato que você venha a fazer. Então é isso que é importantíssimo, porque sem os dados de contato do seu prospect, do seu futuro cliente, como que você vai interagir com ele? Porque ninguém compra assim, ninguém é modo de falar, mas poucas pessoas compram rápido assim. Pessoal, olha e decide comprar. Muita gente precisa de interação, de namoro, de ficar vendo a sua empresa, sua oferta por bastante tempo, até ela decidir passar o cartão. Logo, se você tem o contato, você consegue manter essa interação com essa pessoa a longo prazo. E a partir daí você consegue fazer várias vendas com ela. Então é o caso de lojas, e-commerces, empresas de treinamento, todo tipo de empresa pode se beneficiar de trabalhar com funil de vendas, nesse sentido de pegar o contato da pessoa e continuar ali mantendo a interação, tá? Então a isca tem que ser muito boa para a pessoa dar o contato dela para você. E o que é uma isca boa? Primeiro, ela tem que ser específica. Específica para aquilo que você quer vender. Não adianta oferecer uma isca de, ah, como ganhar dinheiro na internet, e eu vender, digamos, serviço de freelancer. Por quê? Porque às vezes você baixou o meu e-book como ganhar dinheiro na internet pensando em blog. Aí o Joãozinho baixou o meu e-book como ganhar dinheiro na internet pensando em YouTube. A Mariazinha baixou o e-book pensando em... Deixa eu pensar aqui... Pensando em ganhar com Kawai. A outra foi lá e baixou o e-book pensando em ganhar com indicações do TikTok. E assim por diante. Então, quando você deixou muito amplo como ganhar dinheiro na internet, a pessoa pode pensar assim, putz, eu quero ganhar dinheiro na internet dessas formas, desse outro jeito. E aí abre o e-book e não tem nada a ver. Você está falando sobre freelancer, você está falando sobre prestar serviço. E é algo que a pessoa não quer. Ela é historiadora, ela é radiologista, ela é... Entende o que eu quero dizer? Agora, se eu faço o e-book freelancer de sucesso, como conseguir os seus primeiros 10 clientes e faturar pela internet, a pessoa que olhar já vai saber, hum, é um e-book para freelancer. É um e-book para pessoas que querem clientes, querem prestar serviço. Eu quero ganhar dinheiro com Kawai, então eu não vou baixar esse e-book. Eu quero ganhar dinheiro como afiliado, então eu não vou baixar esse e-book. E aí você tem um público mais segmentado e mais específico. Então acerte isso na sua isca. Coloque uma isca que seja extremamente direcionada para aquilo que você vai ofertar depois, porque você vai ter leads muito mais qualificados e com muito mais chance de pagar para você. Segundo ponto, a isca tem que ser muito rica, mas ao mesmo tempo enxuta. Por quê? Se for uma isca digital muito grande, assim, quando eu digo grande é que é muitas horas, ou então muitas páginas, enfim, a pessoa tem que dedicar dias e dias para estudar, a chance é que ela não vai estudar, porque ela vai ficar com preguiça. Se as pessoas pagam para um produto e nunca assistem, imagina de graça, não vai assistir. Então o objetivo da isca é a pessoa consumir rapidamente e ela falar, caramba, muito legal, gostei. Aí a pessoa dá sequência no seu funil de vendas. Ou ela manda uma mensagem, ou ela se interessa pelo produto que você está vendendo, ou ela te manda uma mensagem no WhatsApp, qualquer tipo de coisa. O importante é que ela se mantenha em movimento. Se a isca digital que você estiver dando for muito grande, ela vai parar, ela não vai se manter em movimento. Então ela vai pensar, putz, eu vou comprar o produto dele só depois que eu terminar de ler esse livro. Ah, eu vou comprar o curso só depois que eu terminar de assistir esses 10 vídeos que ele entregou de graça. Entendeu? Então você vai acabar diminuindo a sua conversão, porque a pessoa não vai continuar avançando dentro do seu funil. E mais ao mesmo tempo, o que muita gente erra, é criar uma isca simplista. Porque a isca simplista ali, ela vai acabar sendo muito vazia. Ah, eu baixei um checklistzinho de site, um checklist de YouTube, thumbnail, descrição, tags. Pronto, acabou o checklist. Entendeu? Então a pessoa vai falar, putz, que bosta isso aqui, né? Que simples, que vazio. Eu já sabia de tudo isso. Então, se você também não entrega algo relevante, ela vai achar que você não tem muito o que compartilhar. Ela vai ficar com medo de comprar um produto seu, porque se a isca não foi boa, se a primeira impressão não foi boa, ela vai ficar com receio de estar colocando grana no seu negócio. Então é importante também você analisar isso. Tem que ser uma isca boa, mas ao mesmo tempo curta. Então pode ser um checklist, mas um checklist parrudo. Pode ser um super resumo, mas um super resumo de duas, três, cinco, dez páginas no máximo, e com uma leitura fácil, que a pessoa consiga escanear e ler rapidinho. Ou então uma série de tópicos. Por exemplo, sei lá, headlines. Então há várias headlines que a pessoa baixa e ela tem agora para usar. Ou então, se é design, você mandar cinco modelos para ela de design que ela pode só adaptar no Canva e estar usando no negócio dela. Enfim, uma coisa fácil, simples, rápido, mas de valor. Porque se não tiver valor, ela não vai querer investir num produto seu, porque ela não vai acreditar que o seu produto vai ser bom, já que a primeira impressão dela foi meio negativa. Terceiro ponto, é que a sua isca digital também, ela tem que ser única. Porque se a sua isca não for única e ela encontrar isso em qualquer lugar na internet, ela não vai entender qual o motivo dela baixar isso. Faz sentido? Vamos supor que é um vídeo de como configurar o WordPress. E aí eu quero o e-mail da pessoa, o telefone e o nome. A pessoa vai falar assim, putz, mas se eu jogar isso no YouTube, eu aprendo como configurar o WordPress. Então não faz sentido eu dar os meus dados para eu ter acesso a uma coisa que já está de graça na internet. e isso acontece muito. Então você tem que criar um mecanismo único ali, você tem que criar um diferencial para o pessoal falar, caramba, se eu não baixar isso aqui, se eu não me cadastrar aqui, eu não vou acessar isso em nenhum lugar da internet. Ela tem que ter essa impressão. Se ela ter essa impressão, ela vai se cadastrar muito mais fácil. E aí sua taxa de conversão vai ser bem mais alta. Então pegando exemplo, em vez de ser como configurar um blog no WordPress, pode ser como configurar, configuração do WordPress em dois cliques. O único método que com dois cliques, você faz a configuração total do seu site. O pessoal vai ficar surpresa, vai falar, caraca, dois cliques. E aí você pode até colocar ali, colocar prints dos dois cliques e mostrar para ela a configuração feita. E aí, claro, no vídeo você explica para ela como baixar o plugin, como configurar e como colocar em prática. Entendeu? Então você pode criar algo que seja realmente diferente, único, mas que ainda assim seja algo que já exista. Só se é melhor. Então, por exemplo, tem muito de acordo de headline grátis. Mas você pode falar, as 20 headlines que eu usei no meu lançamento que me gerou 235 mil reais. Então eu vou ter um monte de headline grátis na internet. Mas ali você vai ter as minhas headlines que eu usei no meu lançamento. Então elas são exclusivas. Você não vai achar essas headlines em outro lugar na internet. Então eu criei um diferencial. Então não precisa ser algo novo, no sentido de inovar. Tem que ser algo que as pessoas já estejam buscando. Headline, configuração de WordPress, mas com algo a mais, com um temperinho que faça com que ela entenda que ela não vai achar aquilo de grátis na internet e ela vai precisar tirar isso com você. Tá bom? Vai conseguir, vai precisar se cadastrar, dar os contatos para conseguir fazer o download. Fechou? Então se atente a esses três pontos para que a sua isca saia com bastante conversão, bastante sucesso te trazendo muitos clientes. E se você quer aprender mais sobre copywriting, aqui na descrição tem um link para você baixar o meu ebook gratuito. Nesse ebook gratuito você vai entender os motivadores por ter toda a decisão humana. Esse livro tá incrível, essa isca aí digital minha tá incrível, você vai adorar e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a aumentar suas vendas. Um forte abraço, te espero por lá então. Até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau.